Iberê é o melhor pra gente, já tá mostrando todo o seu valor, tá com o Lula. A caminhada da vontade do povo pelas ruas do bairro das Quintas começou a tarde com o Iberê, Vilma, Hugo e os candidatos a deputado, recebendo o abraço do povo e renovando a certeza da vitória. Tô com o Iberê e com o Vilma.